Vou gravar um vídeo aqui de um boné da BMW e é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo e o título desse vídeo vai ser Por que não vendo no mercado livre? O título vai ser assim, Por que não vendo no mercado livre? Então, porque é o seguinte, eu vou falar agora para vocês, por que que eu não vendo no mercado livre? Vou dar alguns assuntos, vai ser um pouco longo esse vídeo, porque eu vou falar vários assuntos. É o seguinte, esse boné aqui é um boné da BMW de primeira linha, vem até essa etiqueta aqui do fabricante Motor Sport, inclusive da BMW também aqui, outra etiqueta aqui em cima, certo? E é o seguinte, esse aqui é um boné réplica, e um boné réplica, para quem não sabe, custa em torno de 20 reais no atacado, 20 reais no atacado, certo? Aqui em São Paulo. Aí é o seguinte, você vai comprar um boné desse aqui, réplica primeira linha, por 20 reais, aí você gasta com passagem de ônibus, metrô ou trem, ou se você for de carro ou moto, você vai gastar com gasolina, ou diesel, certo? combustível, e para o transporte, para você ir comprar, certo? Aí você gasta o tempo e o dinheiro de passagem. Aí ele vai ficar em torno de mais de 20 reais. Aí no caso, se você for anunciar no Mercado Livre, para você colocar um anúncio que, para ter visualizações, ganhar visualizações, ele aparecer, as pessoas acharem o seu vídeo, acharem o seu anúncio, você tem que colocar um anúncio prêmio, tem o clássico, grátis, clássico, acho que prêmio, se não me engano, não se chama prêmio, que aí você tem que pagar um valor, paga um valor por um tempo, certo? Acho que 15 dias ou 30 dias, o anúncio fica lá, mas você tem que pagar para isso. Aí, depois que você vende, você também tem que pagar uma comissão para a venda. Caso, se você vendeu um produto, quando você vendeu, o vendedor vende, o Mercado Livre cobra mais 13%, além de você cobrar o valor para você anunciar o produto lá, depois, quando você vende, eles cobram mais 13% e depois mais 5 reais em cada venda. Aí, no caso, vamos supor que você pagou 20 reais, aí tem a embalagem, você vai gastar com a embalagem em torno de 2 a 3 reais, uma caixinha com fita, crepe, papel, etc. Ainda tem a impressora que você vai imprimir as papeladas que tem que sair nos papéis lá que você tem que imprimir, tipo nota, etc. e tal, que inclusive, hoje em dia, eles estão pedindo, estão dando mais atenção para as pessoas que têm CNPJ, que vende lá no Mercado Livre, na Shopee também. Aí, para quem vende com CPF, pessoa física, vende menos, vende menos e é mais difícil vender, entendeu? Aí, no caso, tem que imprimir essas papeladas todas, na impressora, gasta com energia elétrica, papelada, entendeu? E também a tinta, a tinta da impressora. Aí, no caso, vai ficar quanto? No total? Vai ficar em torno de 22 reais, até mais, o total do boné. Aí, se você anunciar por 30 reais um boné desse, por exemplo, eu vendo, vendi na rua antes de anunciar no Mercado Livre, eu estava tentando anunciar, mas não tem como, por quê? Vamos supor, eu pago 20 reais, aí eu vendo por 30, ganho 10, certo? Só que se eu anunciar no Mercado Livre, eu vou gastar com impressora, embalagem, tudo, eu vou gastar uns 22. Aí, com o valor que eles cobram para anunciar, depois o valor de 13% de cada venda, 13% sobre 30 reais, mais 5 reais, dá em torno de 8 reais. Aí, vai ficar, mais ou menos, se eu paguei 20, vou gastar mais 2 de embalagem, 2 a 3 reais, 22 a 23, eu vou pagar mais 8 de comissão para o Mercado Livre na venda, 8 reais, que são uns 13%, sobre os 30 reais, 13% mais 5 reais de cada venda, eles cobram 13% e mais 5 reais, que na verdade, deveria ser só uns 2 a 3% no máximo e sem esses 5 reais, mas não, eles estão cobrando 13%, além dos 13%, eles cobram mais 5 reais, além de cobrar mais 13%, eles cobram mais 5 reais em cada venda. Aí, no caso, se eu vender, colocar lá para 30 reais, aí eles vão cobrar mais ou menos 8 reais, 8 reais de comissão, que dá o total dos 13% mais os 5 reais, aí no caso, o boné vai ficar, sabe quanto que eu vou ganhar? 0%, então aí, meu lucro vai ser 0%, por quê? Quem vai ir a ganhar com isso, será o Mercado Livre, e o Mercado Livre vai ganhar 8 reais sem fazer nada, entendeu? Quem faz é o vendedor, que vai tirar foto, vai gravar o vídeo, para colocar no YouTube, lá no, colocar no, 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 no anúncio, vai ter que tirar foto, as fotos agora, eles pedem para você, é, melhorar no Photoshop, para deixar o fundo branco, para deixar o, a foto bem bonitinha, não sei o quê, entendeu? é cheio de burocracia, ainda tem um problema ainda, de repente, de você enviar o boné para o vendedor, ou digo, para o comprador, e o comprador, experimentar e falar, ah, não serviu, ficou apertado, ou ficou muito largo, ah, eu não gostei, vou devolver, aí quer devolver, aí quando devolve, às vezes, a pessoa tem que, gasta com, com mais, com embalagem, até perde, de repente, o frete, porque ele tem que pagar o frete também, entendeu? É uma complicação, ele tem esse negócio de frete grátis, o Mercado Livre coloca frete grátis, mas na verdade, não é grátis, meu amigo, ele não é o Mercado Livre que vai pagar, o vendedor paga, acho que de 50% ou mais, ele deu desse frete grátis, entendeu? Ele coloca lá frete grátis, mas não é que o Mercado Livre vai pagar o frete grátis para o vendedor, ninguém está nada de graça para ninguém, entendeu? Quem paga é o vendedor, aí no caso, se for colocar frete grátis, pior ainda, aí um boné que você paga 20 reais no atacado, se você colocar 30 reais lá, você vai vender ele com prejuízo em vez de lucro, entendeu? Então, por isso que eu não vendo no Mercado Livre. Então, é isso meus amigos, então eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando esse boné, inclusive se você quiser comprar comigo, eu vendo somente ao vivo e a cores, toma lá da cá, olho no olho, tá? E eu coloco o meu WhatsApp aí embaixo, meu WhatsApp, se você quiser comprar, é só você entrar em contato comigo, me chama no WhatsApp, a gente marca, eu te entrego o boné, você me paga na hora, entendeu? Já levo o boné, já saio o boné com o boné na cabeça, certo? E esse boné aqui, eu estou vendendo por apenas 30 reais, é um boné de excelente qualidade, tem um borrachado aqui em cima, a aba bem grossa, tem um bordado aqui, da Puma aqui, um borracha também, borrachado, da BMW aqui, bordado também, entendeu? É um boné de excelente qualidade, aqui na parte, ele é de fivela, de fivela, tem até escrito BMW aqui na fivela, entendeu? BMW na fivela, aqui, tem BMW na fivela, e BMW escrito, e na parte interna, tudo escrito na parte interna, ó, com etiqueta, entendeu? Etiquetado aqui, BMW, tá vendo aí, ó, BMW com a CNPJ, aqui, 100% algodão, tá vendo? Fabricado no Brasil, CNPJ e tal, do fabricante, tudo escrito na parte interna, boné com tecido bem grosso, de excelente qualidade, entendeu? Tem muitas pessoas vendendo aí, até por mais, vendendo por 35, entendeu? Um boné desse aqui, a maioria vende por 35, eu tô vendendo por apenas 30 reais, aí se você quiser comprar, meu amigo, é só você me chamar no WhatsApp aí, tá aí embaixo aí, na área da descrição, eu posso entregar em alguma estação de metrô, de trem, ou de terminal de ônibus, certo? Aí você me paga na hora, inclusive eu tenho a máquina do, de cartão do PagSeguro, do UOL, da maquininha, com bobina, com papel, sai etiqueta na hora, no meu nome, a maquininha tá no meu nome, tá? Sai etiqueta pra você, tudo legal, tudo no meu nome, certo? Se você quiser comprar no cartão, tá? Uma maquininha nova, daquela grande, com bobina, com papel, sai uma etiqueta pra você, com o meu nome, meu nome, e tudo, entendeu? Certinho, tudo certinho, não tem erro nenhum, entendeu? Ou o pagamento em dinheiro, 30 reais apenas, barato, entendeu? Então é isso, meus amigos, por isso que eu tô gravando esse vídeo, falando aí, desabafando aí, sobre esse negócio aí de mercado livre, não tem como mais não, a maioria do, agora, ultimamente, há uns anos, de uns anos pra cá, quem tá vendendo mais lá, são empresas, empresas e lojas, lojas de atacado, pode reparar lá, eles colocam lá, kits, kits de 10, de 30, de 50, de 100, isso aí são lojas, meu amigo, são lojas aqui de 100 de São Paulo, lojas de 100 de São Paulo, coloca lá, aí eles colocam no valor, de atacado, mas só que eles vendem de quantidade grande, entendeu? Eles vendem de caixas, de grande, entendeu? São pessoas que, que tem muito dinheiro, aí vendem caixas lá, com 50 peças, 100 peças, 300 peças, 1000 peças, 1000 boné de uma vez, entendeu? Aí eles tem o lucro, entendeu? É, é, lojas, antigamente não tinha no mercado livre, não tinha essas lojas, mas agora, hoje em dia, a maioria das lojas aqui do centro de São Paulo, não só de São Paulo, como todo o Brasil, o centro do Rio de Janeiro e tudo, as lojas estão vendendo no atacado, entendeu? Aí eles vendem no atacado, aí quebram, o preço do vendedor pequeno assim, não conseguem, entendeu? Vender mais no mercado livre. No início, no mercado livre, no ano 2000, quando comecei, no começo da internet aí, aqui no Brasil, no ano 2000, mais ou menos, o mercado livre, no ano 2000, 2001, 2002, nem tinha nada disso, era só, mas era leilão, de selo, leilão de moeda, entendeu? De notas de dinheiro velho, entendeu? De colecionador, essas coisas, era mais leilão, era pobrinho. Agora, hoje em dia, o mercado livre está milionário, vende casa, vende carro, vende avião, tem avião de transporte, caminhão de transporte, tudo, entendeu? Por quê? É mais empresas que estão trabalhando com eles, entendeu? Agora os vendedores pequenos, meu amigo, não está dando mais não, inclusive, hoje em dia, até eles estão querendo, não querendo mais que vendedor pequeno, quase, com CPF, tem que ser com CNPJ, lá com empresa, entendeu? Então é isso, meu amigo, então eu estou desabafando aqui, falando o seguinte, se você quiser comprar boneco comigo, só comigo mesmo, pessoalmente, entregue em mãos, aí no terminal de ônibus, numa estação de metrô, entendeu? Aqui na capital de São Paulo, certo? Eu entrego para você, boné, muito bonitão, primeira linha, réplica, primeira linha, tá? E mais um detalhe, muitos modelos aí, muitas marcas e modelos, o Mercado Livre não permite, entendeu? Não permite vender réplica, aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as cidades do Brasil, lotado, são milhões, milhões de lojinhas, de galerias, no centro mesmo, na rua 25 de Marcha, no Brasil, milhares de lojas que vendem, meu amigo, e nos bairros, todo lugar vende, entendeu? Banco de Jornal, na Paulista, na Faria Lima, tudo que é lugar, você vê esses bonés, réplica, primeira linha vendendo, entendeu? Aí o Mercado Livre fica cheio de coisa, porque você coloca um boné lá, tipo esse BMW, primeira linha, eles não deixam, você não deixa colocar, ou um outro lá, de uma outra marca, qualquer... Então, acabou a carga aqui do vídeo, continua aqui, porque o vídeo passou de 12 minutos, ele grava só 12 minutos, a minha câmera aqui, é uma câmera fixa que eu tenho, não é, a GoPro é outro, Essa GoPro, desde que eu ando na rua, então, como eu estava falando, eu gravo com a GoPro na rua, andando na mão, só que ela está com defeito, quando eu comprar uma nova, eu irei voltar, gravar mais vídeos andando na rua, certo? Mas, por enquanto, ficar gravando, gravar uns vídeos aí de bonés, os bonés que eu posso mostrar para vocês aqui, inclusive, esses bonés que eu estou mostrando, eu não estou saindo com eles na rua, eu estou guardando ele, fica a pronta entrega, caso você queira comprar comigo, será a pronta entrega, que está ok? É só você me chamar no WhatsApp aí, e estará guardado para você, reservado para você, o boné de excelente qualidade, esse aqui, de primeira linha, uso de primeira linha, réplica primeira linha, sempre quando for réplica primeira linha, eu irei mostrar, inclusive a parte interna e tudo, entendeu? Esses que eu gravei aí, que eu nem mostrei a parte externa, que eu gravei ontem, por exemplo, nem mostrei a parte externa, interna e tudo, com as etiquetas e tudo, porque são os de segunda linha, que eu vendo mais barato, certo? Vocês já sabem, não precisa nem falar, quando vocês já veem o boné, o vídeo, quando eu gravo, vocês já sabem, que é o seu preço, segunda linha, entendeu? O de segunda linha, eu vendo por 20 reais, tá? O de primeira linha, esse aqui, é de 30 reais, tá? 30 reais. E logo mais, quando eu mostrar, comprar, agora eu não tenho, mas quando eu comprar, eu vou mostrar, os fechados, tem uns fechados, fechadão, bem grossão, flexfit, que é primeira linha, de mais grosso, tecido, tem um pouco mais grosso, e fechadão, com elástico, de primeira linha réplica, aqueles lá, eu vou vender por 40, tá? 40 reais, ainda não tenho dele, quando eu mostrar, eu vou falar pra vocês aqui, aí, é 40 reais, que ele aumentou lá, tá em torno de quase 30 reais no atacado, entendeu? 30 reais no atacado, então, fora os gastos, que eu gasto de passagem, de transporte e tal, ele fica mais de 30 reais pra mim, entendeu? eu tô vendendo eles, pra vender eles, quando eu comprar, 40 reais, esses abertos, que ainda tô pagando 20, 20 e pouco, eu tava vendendo por 30 ainda, 30 reais, tá ok? Então, caso vocês queiram comprar, meu amigo, é só a gente me chamar no WhatsApp aí, tá ok? Então, eu agradeço mais uma vez as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like, caso você não se inscrever no meu canal, meu amigo, não se esqueça, se inscreva no meu canal pra me ajudar pra fortalecer, tá ok? Então, o vídeo, desse vídeo de hoje, não vai ser, tudo bem, eu tô falando sobre o boné, mostrando o boné, pra me vender, certo? Na mão, toma lá da cá, olho no olho, só que é o seguinte, o título desse vídeo, vai ser falado sobre esse mercado livre, cara, inclusive, pra você colocar um anúncio lá, pra aparecer, você tem que pagar o prêmio lá, uma nota, você tem que pagar, acho que, tipo, quase 10 reais, pra anunciar, aí depois eles cobram mais 8 reais de comissão, sobre um boné de 30 reais, aí você ganha o que? Você vai ter prejuízo em vez de ganhar, entendeu? Então, meu amigo, aí vai ser o título, vai ser, por que não vender no mercado livre? Tá ok? Valeu, obrigado, fui!